Nos primeiros minutos de votação, a Santa Cecília TV já estava lá. Repórteres divididos em diversas cidades da região atualizaram as notícias. Estou aqui em São Vicente, no Colégio União Cívica, que tem o maior número de eleitores na cidade. São 7.372. Lembrando que o município tem 254.020 eleitores. Mais de 1.350.000 pessoas estavam aptas a votar na Baixada Santista. Mesmo com esse total, foi uma eleição tranquila. Bem rapidinho, saí nem um minuto, mas eu cheguei e já votei. Eu sempre venho votar. Enquanto puder andar, não precisar de cadeira de rodas, estamos aqui para votar. Decidir o futuro do país, né? Tem que votar. Muita gente vai anular, muito desconhecido, mas eu não acho justo fugir da responsabilidade, né? Tem que votar. Ao contrário do primeiro turno, a população agora votou apenas para governador e presidente. Foi preciso digitar quatro números. Em Mongaguá, uma diferença. Os munícipes também tiveram de votar para prefeito. Mostramos quatro candidatos na cidade. Porém, o Tribunal Regional Eleitoral proibiu a divulgação oficial do resultado. E não vai haver diplomatura. Ao longo da programação, o Sistema Santa Cecília também ouviu o candidato ao governo Márcio França e os deputados estaduais e federais eleitos agora em 2018. Eu acho que nessa eleição os brasileiros deram uma grande mensagem, né? Que eles querem participar. Nós queremos participar da política. Muitas pessoas foram eleitas, novas, e nós queremos estar cientes das decisões que são feitas em Brasília e queremos participar delas. As pessoas combateram aquele velho sistema, então muitos políticos com modos antigos, que representam a velha política, acabaram perdendo aí, tendo resultados ruins nas urnas. Isso porque a população sentiu esse movimento de mudança. E agora a gente tem que fazer isso valer através do novo governo, para a gente construir um novo país. Eu espero que possa unificar o Brasil, né? A gente não pode estar com essa divisão tão acirrada como está. O presidente, o governador eleito tem que ser governador e presidente de todos os brasileiros. Eu acho que é isso que a gente tem que esperar, e um país com mais oportunidade, enfim, acho que tudo isso são tarefas dos próximos eleitos. O povo brasileiro é um povo que tem o sangue quente, então é natural que até a sua torcida para um lado ou para o outro seja assim. Mas a gente vê que é um povo civilizado também. Foi uma eleição bem segregada. Acabaram dividindo-se muito em polos e eu acredito que após a eleição o objetivo é unir o Brasil. A Unisanta é um dos maiores colégios eleitorais de Santos. E nós também tivemos uma equipe dedicada a mostrar todos os detalhes e a movimentação no pátio da universidade. A entrevista agora, Ana Paula Teixeira, ela que é mesária, vai contar para a gente como é que está a votação por aqui. Apesar de ser o segundo maior colégio eleitoral do município, está tranquila a votação? É, hoje está um pouco mais tranquila. Nós já tivemos aproximadamente 450 votos computados, justificados na verdade. As justificativas estão acontecendo, as pessoas vêm aos pouquinhos. Na hora do almoço teve uma movimentação maior e agora está ficando mais tranquilo. Às cinco da tarde terminou o pleito, mas o trabalho do Sistema Santa Cecília de Comunicação continuou. Um programa ao vivo acompanhou a apuração dos votos. Os convidados e comentaristas analisaram o cenário a cada atualização. João Dória aparece com 51,85%. O Chico vai acertar a previsão dele. E o Márcio França com 48,15%. Porque agora no final entra as zonas da Baixada, né? Por isso que o Márcio França... A Baixada nós já temos algumas cidades que já é encerrada. Uma cobertura de destaque, a maior da Baixada Santista. Uma transmissão para reforçar o compromisso que temos com a democracia e com você, telespectador. A TV, o portal, os boletins da FM, todos estão de parabéns. A gente fica muito orgulhoso de fazer parte desse time, desse grupo. Acima de tudo, de prestar serviços, informações importantes, principalmente àqueles que estejam votando aqui na nossa região da Baixada Santista. A gente recebe, inclusive, mensagens daqueles que moram em outros países, que podem acessar também pela internet. E é uma satisfação porque, mesmo morando longe, querem saber da sua região. Isso é muito bom. E pelo Sistema Santa Cecília tem essa oportunidade. Cumprimentar também os alunos que estão fazendo também o seu papel, os alunos de cursos de jornalismo, de publicidade e propaganda, acompanhando, registrando, ouvindo, colhendo esses depoimentos e levando até você aquilo que existe de mais fiel em termos de comunicação. Obrigado. Obrigado.